Música Música Sasa mwendo wa usikusi, kwa alba mkusi lua, ikima boyo lua, ni toni nalino patiwa, itawakunza, mengima kuzo lua, yalotoka kwenya ganga, hakutoa kweni ganga, alika kaya panga, imefika mwaka mwesi, wiki sifu hadi muda, sasa wakati ya chumazi, alba mkusi lua, imefika mwaka mwesi, wiki sifu hadi muda, sasa wakati ya chumazi, alba mkusi lua, Sasa tu ino kena tutabe leo kufurahia, yetu alba mkusi lua, kwa izindua, sasa tu ino kena tutabe kufurahia, yetu alba mkusi lua, kwa izindua, Kamao zinduzi u mefika, 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 kamao zind E é uma cozinha tia E é uma cruz ou muita sequinha E é uma cruz ou muita gente E é uma cruz ou sempre E é uma cruz ou não A Crisinha tem a abordagem Só que nem usando a navalha E é uma caixa Nem a carga E a Münhe Ele quer ver A Blitz E Amém. 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 Amém.